Atenção, São José do Rio Preto. A nossa Black Friday está bombástica. Na compra de qualquer imóvel conosco, você ganha um closet de 3 metros quadrados. Você não vai ficar de fora dessa, né? Entre em contato no telefone abaixo e seja a próxima família feliz. Construtora União. Você sonha? Nós realizamos.